O Ministério Público do Maranhão, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Ações Criminosas, GAECO, deflagrou a Operação Barão Vermelho, dando cumprimento a 15 mandados de busca e apreensão. Aqui em Teresina, um homem foi preso. A Operação Barão Vermelho foi realizada com a finalidade de desarticular um grupo criminoso que atua nos estados do Maranhão e Piauí, e é envolvido em práticas criminosas como lavagem de capitais, narcotráfico, aquisição irregular de armas de fogo e falsidade ideológica. Os alvos eram dois empresários. Um possuía empresas que vendem materiais de construção e foi preso em Teresina. O outro tem empresas de revenda de veículos e está foragido. Segundo o GAECO, os dois empresários são envolvidos em vários crimes e as empresas eram usadas principalmente para lavagem de dinheiro proveniente do crime de tráfico de drogas. Você está dando uma investigação que iniciou aqui no GAECO, o núcleo de Timon, do Ministério Público do Maranhão. E a investigação é muito bem conduzida. E quando ela se encontrou pronta para ser deflagrada, foi solicitado apoio ao GAECO do Ministério Público do Piauí para a gente poder auxiliá-los na execução, no cumprimento dos mandados de busca, apreensão e prisões. Foram apreendidos seis veículos de luxo e realizado o bloqueio de nove milhões de reais dos envolvidos. Os nomes dos empresários não foram divulgados. Entre os mandados, dois foram cumpridos em empresas que funcionam na Avenida Barão de Gurgueia, na zona sul de Teresina. O promotor, Fábio Oliveira, de Imperatriz, no Maranhão, participou do cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um apartamento na zona leste de Teresina, que seria do empresário que está foragido. No local, foi preso um homem identificado como Felipe Nascimento dos Santos. Nesse alvo que a minha equipe conseguiu adentrar, nós percebemos e conseguimos identificar o nível de organização, o nível de periculosidade que essa organização criminosa tem. Esse grupo criminoso trouxe esse indivíduo do Amazonas. Ele não foi contratado aqui. Ele veio do Amazonas para cá. Ele é uma pessoa fechada o corpo de tatuagem, inclusive tatuagem de palhaço, que sabemos que a tatuagem de palhaço, quem usa, é matador de polícia. É uma pessoa que, quando dá abordagem, ele se portou como aquele tipo de criminoso, que ele não se assusta, ele fica totalmente tranquilo, não chora, não fica emocionado, não fica nervoso, não fica irritado. Ele fica totalmente tranquilo. Na residência, ainda foram encontradas quatro armas de fogo e um caderno com várias anotações relacionadas ao grupo criminoso, com prestação de contas do que ele supostamente fazia e sobre a quantidade de drogas e para quem revendia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.